É aqui que eu moro, na comunidade de Black Falls. Meu nome é Toby, Toby Thompson. A vida em Black Falls resume a isso, só os mais legais sobrevivem. Eu sei porque vocês me batem todos os dias. Porque te odeio. Porque você me ama. Deixe eu pensar. Não. Tudo isso mudou quando eu achei a pedra. É uma pedra mágica. Você faz um desejo e ele se realiza. Eu queria ter amigos. Eu estava imaginando uma coisa um pouquinho mais ameaçadora. Comigo não tem piedade. Você é mesmo um irmão muito estúpido. Eu queria que você virasse um visor estúpido. Eu quero que um de nós seja super inteligente. Sou eu. Vocês estão me ouvindo através de suas mentes. Empregue em mãos. Essa pedrinha faz tudo. Tudo aquilo que você deseja. Eu quero ser a coisa mais poderosa do mundo todo. Os adultos vão acabar destruindo tudo. Nós temos que detê-los. Certo. Certo. Do diretor de pequenos espiões. Eu quero uma fortaleza. Mais aventuras. Eu quero ser... Do que você pode desejar. Diga olá aos meus amiguinhos. Nojo. Eu quero o poder da telefonesia. Telefonesia, imbecil. Tire isso aí da sua cabeça, gosmento. Até que tem vantagens. Que vantagens? Alô? Você pode dar uma licencinha pra gente? Com licença, só um minutinho. Você pode desculpar do que você tenta. Você pode desculpar de quieras. Você pode desculpar do que você deseja. A CIDADE NO BRASIL